Olá você ligado aqui na CJBR aqui quem fala é o Léo e hoje eu quero mostrar pra vocês a minha mais nova aquisição acabou de chegar da Fantoi, vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo e vou aproveitar um fato que aconteceu pra responder algumas perguntas que sempre me fazem. Sempre me perguntam, Léo, quando você pega algo lá na Fantoi tem perigo de ser taxado na alfândega? Não, porque os produtos estão no Brasil, você só será taxado na alfândega se você pegar algo fora do Brasil, que é o que está acontecendo de monte agora porque a Dilma acha que 1.5 trilhão por ano de imposto é pouco, então ela resolveu taxar todo mundo, então está difícil pegar algo fora porque o dólar está muito alto e tudo está sendo taxado, então como tudo está no Brasil, então não tem perigo você não vai, não é que tem perigo ou não, você não pode ser taxado porque não passa pela alfândega os produtos estão todos no Brasil. Outra coisa que me perguntam sempre, Léo, e se eu não tiver em casa, quando chegar o produto, o que acontece? Bom, vem com um código de rastreamento pra você o produto, então você pode olhar no site dos correios onde o produto está. Quando o produto chega aí no correio mais próximo da sua casa e sai pra entrega, aparece escrito lá no site dos correios, você pode usar até o site Moombator pra te avisar por celular, por e-mail, etc. Quando sair pra entregar, você fica sabendo que saiu pra entregar. Só que olha só que tá escrito aqui, tá escrito aqui, ausente, dia 20 do 6 às 13h35. O que isso quer dizer? Que o cara do correio veio aqui e não tinha ninguém na minha casa. Quando não tem ninguém na sua casa, ele volta no outro dia. Se eu não me engano, o correio faz três tentativas. Se em três tentativas, aliás, se nas três tentativas, se em três dias diferentes, que o cara do correio foi aí na sua casa, ele não encontrou ninguém, você perde o produto? Não! Esse produto volta pros correios, você recebe uma carta, vai tá aí na sua caixinha de correio, então não interessa se tem alguém ou não, aí você pega a carta e vai ler lá. O seu produto está em tal agência do correio, que provavelmente é a mais próxima da sua casa. Aí você vai lá e retira. Então não tem problema. Olha só, nota fiscal, é que eu virei ao contrário, eu sempre viro ao contrário pra preservar meus dados, é claro. Então todos os impostos já foram pagos, então você só paga o valor que está lá no site. Não tem como você pagar nada mais, porque todos os impostos já foram pagos pela loja. Você não paga nada. Paga, né? Mas já foi pago pela loja o que você tem que pagar. Aqui é imposto pra caramba. Mesmo assim, eu achei um preço bacana, bem bacana. Nesse produto é uma coisa que eu sempre quis ter há décadas, não esse, porque esse aqui não existia décadas atrás, mas eu gostava muito do clássico. Vamos lá abrir, vamos lá abrir. Nossa Senhora, peraí. Tá aqui. O que tem aqui? Aqui é aquela cartinha que sempre vem, né? Parabéns, vem todas as informações da loja, vem Facebook, telefone, vem tudo. Tá o logo aqui da Comic Con, porque eles vão estar na Comic Con em dezembro. Eu pretendo estar também, a primeira Comic Con no Brasil. Eu pretendo estar lá. Nossa, que grande. Então tá aqui, cheio de plástico bolha, como sempre. Eu acho que eles têm fabricação de plástico bolha também, porque não é possível passar tanto plástico bolha. Deixa eu tirar aqui, peraí. Nossa Senhora, ele vem duplicado ainda, tá? Eles dobram. Olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse Robocop, esse Robocop é o do filme de 2014, do filme do Padilha. A Padilha, pra quem não sabe, é um diretor brasileiro, que ele é responsável também por tropa de elite. Então o cara é bom. O filme é bem legal, eu gostei do filme. No site, eu vou deixar, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, até pra você ver o link. Eu vou deixar o link direto do produto aqui do Robocop. Só que eu não vou deixar o link direto só pra esse, não. Eu vou deixar o link que vai mostrar todos os produtos do Robocop, porque tem esse aqui preto de 2014, mas tem o prata de 2014 também. Por quê? O clássico de 1987, o Robocop clássico de 1987, ele é prateado. Eu acho muito bonito o prateado. Acho até mais bonito o prateado. Mas do novo, entre o prata e o preto, do novo, eu gostei mais do preto. Mas o original prateado eu acho mais bonito, inclusive tem no site. Olha o link aí na descrição do vídeo. Diz aí, deixa aí nos comentários qual que você acha mais legal. Essa aqui é a versão 3.0, tem a versão 1.0, tem a versão clássica de 1987. Então tem tudo aí. Olha só, Play Arts, produto aqui da Play Arts. Eu já mostrei outros pra vocês da Play Arts. Eu ia pegar o Halo pra mostrar, mas ele não tá aqui, mas tem vídeo aí no canal. Então tá aí, Robocop. Olha só, que lindo. O logo do filme, como no filme, olha só. Aqui as posições, ele vem com arma, tudo. Nossa, não tem nem jogo hoje. O pessoal não cansa de soltar fogos de artifício. Fogos de artifício pra tudo quanto é lado aqui. Meia hora depois o pessoal cansou de soltar fogos. Deve ser aniversário da morte do Bin Laden, não é possível. E uma coisa que eu tô achando muito legal nesses produtos novos é esse tipo de caixa que vem com velcro e você abre e você pode ver tudo que vem. Então você quer comprar, por exemplo, você que vai estar lá na Comic Con, você vai ver os produtos na loja, você pode abrir, você pode ver tudo que tem. Olha que legal. Olha que louco. Louco, louco, louco. Lindo, lindo. O minicorp, olha que legal. Muito legal. E aqui tudo que vem. Então vem o Robocop, vem armas, diferentes armas, vem mão, vem tudo. Muito legal. Vamos ver como que abre aqui. Geralmente é aqui por cima. deixa eu pegar a minha faquinha. Pronto, é exatamente. Abre aqui por cima. Peraí que tá difícil tirar. Aí, olha que legal. Tirei da caixa aqui, né? Olha só que legal. Nossa, olha só que legal. Vem uma base como do Raiden. O Raiden vem uma base também como essa. Bem legal. Uma base que você monta pra você segurar ele de pé. Se você quiser usar a sua base, não necessariamente você precisa. Mas vem uma base pra você segurar. Bem legal, hein? Gostei bastante. Aqui vem os esquemas pra você colocar, olha só. Arma na coxa como no filme. Bem legal. Vamos tirar isso aqui porque dá muito reflexo. Muito bem protegido, viu? Muito bem protegido mesmo. Deixa eu tirar ele aqui. Olha que... Nossa, que louco. Deixa eu tirar isso aqui pra não ficar o preto no fundo preto. Mas olha que legal. Deixa eu mostrar aqui os detalhes pra vocês. Olha só. Que bem feito. A lateral dele. As partes brilhantes, as partes não brilhantes. Como no filme mesmo. É, tem que ser, né? Mas muito bem feito. Olha só, pessoal. Não cansa de comemorar a morte do Bin Laden aí. Pelo amor de Deus. fogos pra todo lado. Bem legal, hein? Bem legal. Bom, o que que vem tudo aqui? Deixa eu tirar tudo daqui. Posicionei melhor a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Vem um monte de arma. Olha só. Uma. Duas. E já tá tirando a arma. Duas. Cadê? Três. Quatro. Deve ter partes aí pra você deslocar. Vem um monte de coisa aqui que eu nem sei o que que é. Olha só. Tem duas mãos que vem. Uma mão automatizada. A mão mecânica dele. E vem outra mão normal. Que ele só perdeu uma das mãos. Na verdade, a outra é pra parecer, né? Que é mão. Aqui tem coisas que eu nem sei o que que é. Vou ter que descobrir. Eu acho que isso aqui é pra colocar na coxa dele. Se você quiser a arma exposta na coxa ou não. Então deve ter diversas configurações aí pra você montar. Olha só. Outro aqui. Tem coisa aqui que eu nem sei o que que é. Que eu vou ter que descobrir o que que é. Dar uma olhadinha no manual. Olha só isso aqui. É um negócio de plástico aqui. Meio que metalizado. Eu não tenho ideia do que seja isso. Eu vou descobrir. Eu vou montar aqui tudo certinho. Pera aí que eu já mostro pra vocês. E aí está. Base montada. Tudo certinho. Robocop com as armas na mão. Eu troquei as mãos. Troquei as duas mãos pra colocar a arma. Eu vou tirar aqui da base só pra mostrar pra vocês. Primeiro deixa eu mostrar. Está aqui a base. A base é super fácil de montar. Super fácil. Não tem segredo nenhum. Eu vou tirar aqui da base só pra mostrar pra vocês com mais detalhes. Deixa eu tirar a base daqui. Pronto. Está aqui ó. Com a arma na mão. Olha que legal. As duas armas na mão. Olha só como encaixa. Tem essa parte de cima aqui que é da arma que encaixa certinho. Olha só. Que legal. Você pode deixar com a arma ou não. Você que escolhe. Olha só que legal. Aquelas peças que eu falei pra vocês que eu nem sabia o que que era. Você pode deixar a perna dele aberta. A coxa dele aberta como se fosse sacar a arma. Você pode fazer isso dos dois lados. Vocês viram aí. Mostrei pra vocês anteriormente. Isso aqui estava fechado. Agora é como se isso estivesse vindo pra trás. Essa parte aqui pra baixo. e abriu. Você pode deixar a arma aqui também. Se você quiser. Eu acho que é assim que eu vou deixar. Eu acho que eu vou deixar com uma arma aqui e a outra arma na mão. Acho que eu vou fazer assim que vai ficar bem legal. Então você pode tirar essas partes. Olha só. Essas partes aqui todas são removíveis. Você tira e tem aqui a parte da coxa. Olha só. Que é como veio. Veio desse jeito. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui. Ah, é bem fácil. Mesmo mostrando na câmera. Pronto. está lacrado de novo. Então você pode deixar um lado aberto com a arma. Os dois lados abertos com a arma. Os dois lados fechados. Pode deixar duas armas na coxa. Duas armas na mão. Mas aí você quer começar uma guerra no Oriente Médio também. Fazer um negócio desse jeito. Bem legal. Gostei bastante. Muito legal mesmo. Olha só. Que bem feito. Muito legal, hein? Hasta la vista, baby. Hasta la vista é outro filme. Não tem nada a ver com esse filme. Mas dá uma olhada aí na descrição do vídeo que eu vou deixar o link. Vocês olham todos os Robocops que tem lá. Todos os modelos. Deixa aí no comentário qual que você achou mais legal. Você que está curtindo o vídeo e curtindo o trabalho aqui do canal. Deixa o seu like no vídeo. Adiciona aos favoritos que é muito importante aqui para a divulgação do trabalho do canal. se você tem Facebook não esqueça de curtir a minha fanpage facebook.com barra CJBR oficial tem muita coisa legal na fanpage você vai gostar curte lá posto todos os meus vídeos na fanpage estou sempre conversando com o pessoal mas um monte de coisa legal que eu posto lá vale a pena você curtir a fanpage então por hoje é isso aí que eu queria mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço a todos e até o próximo vídeo valeu galera até mais fui